Olá, o meu nome é Jane, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa regada. Mas, antes de começar, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e também compartilha. Isso ajuda o meu conteúdo a chegar a mais pessoas. Então, aqui eu tenho direito com direito, eu vou fechar aqui uma costura aqui e uma no decote, depois eu vou virar ela pra ficar certinha, tá? Então, aqui tá o meu direito com o meu direito, e aqui eu vou fazer uma bainha de lenço também. Ok, então aqui eu vou fazer a costurinha aqui que eu falei pra vocês, fechando a cava e o decote. Quando eu estiver fazendo essa costura, eu vou tentar não esticar o tecido dessa forma. Eu vou tentar ir deixando o tecido bem leve, pra ele embeber essa parte aqui e não ficar sobrando na minha cava. Aqui eu fiz a costurinha da cava, e eu já vou fazer um pês-pontinho aqui pela parte de dentro. Então, a parte que vai ficar pra fora da minha blusinha aqui vai ser a parte mais comprida. Então, eu já vou fazer um pês-pontinho aqui, ó, pela parte que vai ficar pra dentro, encostada na pele, pra ele já ficar bem acertadinho aqui. Olha só, eu fiz o pês-pontinho ali, pra ele ficar, ó, como ele já fica quebradinho, dobradinho, ó, bem certinho aqui, ó. Então, o pês-pontinho fica só pelo ladinho de dentro ali na cava, olha só que bonito que fica. Então, essa é a ideia, tá? E eu vou fazer o fechamento aqui do meu decote aqui, ó. Agora, eu vou novamente aqui, ó, virar pelo direito, e vou fazer aqui também esse pês-pontinho que eu fiz aqui. Pelo lado de dentro, nas cavas, eu vou fazer aqui no decote. A única coisa é que eu não vou conseguir fazer desde lá do começo, porque não entra na máquina. Então, eu vou ir até onde eu conseguir. Isso serve pra não ficar virando a parte do avesso pra frente, tá? Então, eu vou começar aqui por onde eu consigo, tá? Cuida pra não pegar nenhuma outra parte do tecido, que não deve ser costurada. E aí, esse aqui é o acabamento que eu quero, ó, tá vendo? Olha, ele já vai se ajeitando aqui sozinho. E aqui, como, ó, não ficou com esse ponto, ele fica assim. Mas depois que a gente colocar ali na parte de trás, ali, e fechar o ombro, ele vai virar certinho como eu quero, ó. Então, ele vai ficar um acabamentinho embutido aqui, ó, bem bonito, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o acabamento da parte das costas. Agora, a parte das costas, eu preciso cuidar que o acabamento é diferente. Então, eu vou ter que calcular aqui, pra ele ficar da mesma largura que esse aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, primeiro, a parte da cava da manga. E depois, eu faço a parte do decote, que se for preciso, eu tiro ali um pouquinho na pontinha aqui, que é mais fácil, tá? O avesso da minha peça tá aqui pra cima. E eu vou pegar aqui o meu viés e eu vou costurar dessa forma aqui. Se você já tem prática, você pode pôr de uma vez só, tá? Eu vou ensinar você a colocar dessa forma, porque pra quem tá começando é mais fácil. O que você vai fazer? O viés, ele já vem dobradinho, feita essa dobra. Tanto o viés de cetim, como o de algodão. Você pode usar qualquer um dos dois, tá? O de cetim vai dar um acabamento um pouco mais fino pra tua peça. Sempre com o tecido da peça solto e o viés, você vai esticando ele um pouquinho. Você vai costurar aqui, ó. Bem na marquinha da dobra que tem. Você abre o viés e vai costurando na marquinha da dobra. Por que você segura o viés e deixa o tecido solto? Pra ele não ficar virando pra fora, não ficar sobrando viés e sobrando no corpo, assim, embabado, sabe? Quando fica sobrando. Então, esse é o segredo pra você conseguir fazer com que o viés fique certinho. A quantidade que você vai encolher o tecido aqui ou esticar, isso você vai pegar prática com o tempo, tá? Vai depender muito o tipo do tecido. Mas, se ficar sobrando, você tem que puxar mais. Esse é o pouco. Agora, aqui pelo direito da peça, eu vou fazer a segunda costurinha aqui do meu viés. Pra essa segunda costurinha, eu só vou ajeitar bem aqui. E o segredinho aqui, pra ficar bem bonito, é que você não deixe aparecer essa costurinha que você fez por primeiro. O segredo aqui é que você venha com essa parte do viés e esconda essa costurinha. Esconda de forma que não apareça desse lado, porém, que a costura não passe pra fora na peça do lado de cá, tá? Então, aqui eu terminei de fazer essa parte do viés aqui. Eu vou fazer a mesma coisa na cava, no outro lado da cava e no decote também. E olha aqui como fica. E aqui do ladinho de cá, ele fica assim, ó, bem certinho também, tá? Depois, tá vendo que ele tá um pouquinho torcido aqui, aparentemente? Mas, depois que passar o ferro, o viés se assenta bem certinho. Ó, então, eu coloquei o acabamento aqui nas minhas duas cavas. E agora, falta colocar aqui na parte da gola, da parte das costas. Preciso que fique da mesma largura aqui que a parte da frente, ó. Como eu ainda não tinha certeza se eu ia deixar esse acabamento aparente ou se eu ia dobrar pra dentro, eu decidi que eu vou fazer ele viradinho aqui mesmo, tá? Então, eu vou pespontar ele pra ele ficar viradinho pra dentro. Então, ele não vai ficar aparente na regata. Aí, então, virando, ele vai ficar dessa forma. Ó, pode ver que ele faz isso aqui, ó. Isso acontece porque o tecido é muito fino e aqui ficou um acabamento um pouco mais grosso. Mas, depois, com o ferro, a gente vai conseguir acertar aqui, pra que ele não fique assim, dessa forma, no corpo, tá? E agora, eu vou medir aqui, ó, a largura aqui, ó, da minha cava. Então, ela tem que ficar dessa largura aqui. Então, eu preciso tirar um pouquinho, porque o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui o meu viés naquela distancinha aqui da dobra, né? E isso vai virar pra dentro. Então, eu preciso tirar aqui um pouquinho só, pra depois encaixar certinho aqui a parte do ombro, tá? Ó, aqui eu já passei o acabamento. Olha como ele já ficou bem quebradinho, não ficou mais virado pra cima. Então, sempre o ferro, nesse caso, vai resolver, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui o direito da minha regata. Também já passei aqui toda essa parte. Olha só como ficou bem acabadinho, ó, bem perfeitinho. Então, eu já passei essa parte aqui. E agora, eu vou embutir essa parte ali dentro, ó, pra gente fechar o ombro aqui, tá? Como que eu vou fazer isso? Bem dessa forma aqui, ó. Eu tô com o direito, com o direito aqui, com a parte certa da blusa. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou juntar aqui, e vou enfiar aqui dentro. Vou segurar aqui certinho a posição que tem que ficar, e vou entrar lá por dentro da minha peça, lá. E vou pegar essa parte aqui, tá? E pra mim costurar aqui, eu vou cuidar só aqui, ó, a parte do avesso, pra deixar essas partes do avesso aqui, ó, dessa costura que tá pespontada viradinha pro avesso, tá? Como aqui é o decote, a gente não conseguiu chegar com o pesponto, então, eu não sei pra onde é. Mas, como eu já passei, eu sei que ele tem que ficar viradinho pra lá, tá? E aqui, você ajeita bem certinho aqui, ó, na costurinha aqui. Acerta bem ali, a parte do ombro e das costas com o da frente, e costura, tá? Corta bem os fiozinhos aqui, dá uma conferida, ver se ficou realmente aqui, ó, certinho, antes de você virar, e ainda ter que desmanchar. E agora, você desvira aqui, ó. Desvirando, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Onde fica bem certinho, ó, bem embutido aqui, ó, a nossa alça aqui, dessa forma. Fica um acabamento mais que perfeito. E é isso. Às vezes, pode acontecer de você, a hora que você fazer essa parte embutida, você acabar virando de alguma forma, e a hora que você desvirar ela, fica a torcida, cruzada. Acontece, tá, gente? Acontece até comigo, e vai continuar acontecendo, não tem como evitar. Então, você cuida, segura ali certinho, mas se acontecer, é só desmanchar e colocar de novo. Olha só, então, aqui eu fechei os meus dois ombros, olha. Como fica um acabamento bem bonito, assim. É uma regata agora pro Ano Novo, vai ficar show de bola. E agora, eu vou fazer aqui a bainha dessa parte aqui, mais curta, tá? Eu vou fazer uma bainha de lenço, que eu já ensinei aqui no canal também. E em breve vai ter um vídeo só desses acabamentos aqui, bem detalhado, tá? Então, fica aí, continua aí no canal, se inscreve, que eu vou te ensinar certinho a fazer esses acabamentos e essas costuras. Acabou o fio! Olha só, eu vou aproveitar aqui, e vou dar uma dica aqui de acabamento de ouro pra vocês. Acabou o meu fio da costura. Pra mim não fazer emenda nessa costura, pra não ficar grosseiro aqui um arremate, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse fio aqui pra trás, ó. E eu vou começar aqui a costura nossa. E agora, eu vou começar da onde eu parei aqui, sem dar arremate, sem nada, tá? Vou começar aqui do mesmo lugar, mais ou menos no mesmo ponto. E agora, pra essa costurinha aqui não desmanchar, eu vou pegar aqui a outra linha, vou puxar ela aqui pra trás também, ó. Tô puxando o pontinho dela aqui pra trás. E eu vou amarrar esses fios aqui, ó. Um com o outro. Dessa forma, do lado direito aqui, ó, não vai ficar, vai ficar imperceptível a emenda da costura. E ela não vai desmanchar, né, uma vez que eu não dei o arremate. Então, essa é uma dica pra quando acaba a linha, no meio de um pês-ponto, no meio de uma barra, no meio de alguma parte, que você não queira que fique aparecendo aqui o arremate da tua costura, pra ficar bem delicado e bem acabado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no ombro, com a minha cava. Então, eu peguei aqui, ó, tá o avesso com avesso ali. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que embutir essa parte aqui dentro, ó. Só vou virar aqui e fechar a lateral. Só que como eu não tenho overlock, eu não posso fechar essa lateral toda. Já vou explicar por quê. Eu vou fechar até um pedaço dessa forma, pra ficar a costura embutida aqui em cima na cava, tá? Então, ajeito bem aqui na pontinha, pro tecido ficar certinho. Pego as minhas três partes aqui de tecido, ó, ela tá bem certinho e vou costurar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com essa costura até um pedacinho aqui, só. E vou terminar ela aqui, saindo no mar. Olha só, fiz um pedacinho só. Por que eu fiz isso? Porque se eu fizer ela fechada dessa forma até embaixo, eu vou ter uma parte aqui que vai ficar sem acabamento, porque eu não tenho overlock. Então, ó, aqui vai ficar embutido dessa forma, olha só, bem bonito. E aqui eu vou fazer uma costura francesa. Primeiro eu vou unir essa parte aqui do meu babadinho aqui, que tá, ó, mais curta. Agora, eu vou pegar aqui o meu direito com direito e vou fechar essa lateral aqui. E agora aqui, eu vou cortar aqui pra costura francesa essa rebarbinha aqui, pra não ficar esses fiapinhos aparecendo pelo lado direito depois, tá? Essa técnica aqui vai ter um vídeo no canal também, explicando ela bem detalhada, tá? Então, já se inscreve aí no canal. E agora, eu vou virar aqui pelo avesso, pra mim fazer a minha costura. Eu vou acertar bem aqui, ó. Aqui ainda tá a parte que tá embutida, então, eu vou começar como se eu tivesse fazendo uma pence. Eu vou começar aqui do nada e vou dar uma entradinha aqui mais pra tampar a costurinha que a gente fez ali pelo direito, tá? Que é a costurinha francesa. Olha, então, o avesso vai ficar dessa forma aqui. Aqui ele vai começar aumentando aqui a costura. E pelo direito, ele vai ficar aqui, ó, bem certinho. Bem assim, ó, bonitinho. Então, aqui ficou o meu direito e ali ficou o meu avesso. O início aqui da costura embutidinha, ó. E depois com a costura aqui francesa. Então, agora eu vou fechar o outro lado, fazer a barra e tá pronta, finalizada essa regata aqui. E eu já mostro pra vocês como ela ficou prontinha. No vídeo de hoje era isso que eu queria ensinar pra vocês. Se você ficou com alguma dúvida em alguma parte do processo, comenta aqui que eu vou tentar te ajudar. Obrigada por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí